O Instituto C&A, se somando às proposições da Associação Casa Azul, organizadora da Feira Literária de Paraty, à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ao Instituto Ecofuturo, ao Centro de Cultura Luiz Freire, manifesta sua intenção de concorrer para fazer do país uma sociedade leitora. Reconhecemos como princípio o direito de todos de participarem da produção também literária. O direito à literatura é um direito que não está escrito ainda. Nós precisamos lutar para escrever esse direito que todos têm de participar da leitura literária. No passado, os ofícios e ocupações eram transmitidos de pai para filho, sem interferência da escola. A escola é um espaço necessário para instrumentalizar o sujeito e facilitar seu ingresso no trabalho. Mas, pelo avanço das ciências humanas, compreende-se como inerente aos homens e mulheres a necessidade de manifestar e de dar corpo às suas capacidades inventivas. O homem é feito de real e de ideal. E a literatura, quando ela aparece para as crianças, ela traz esse diálogo com a fantasia. E a fantasia é o que existe de mais importante na construção do mundo. Se existe o novo, é porque ele foi fantasiado anteriormente. Então, nós devemos à fantasia todo o desenvolvimento do mundo. Então, a educação não pode estar somente em informar o que já foi feito. A educação também tem que abrir uma porta para que o sujeito possa fantasiar o futuro e dar corpo a essa fantasia. Então, eu vejo que a literatura é importante para a educação se confirme também como o lugar da transformação e não apenas o lugar da informação. É o que a literatura oferece e abre a todo aquele que deseja entregar-se à fantasia. Democratiza-se, assim, o poder de criar, imaginar, recriar, romper o limite do provável. Sua função reflexiva possibilita ao leitor dobrar-se sobre si mesmo e estabelecer uma prosa entre o real e o idealizado. A gente só suporta o dia de hoje porque a gente tem uma perspectiva do amanhã. Então, isso tudo está no campo da fantasia. Não há como viver sem fantasiar. O próprio dia vivido de ontem, quando eu lembro dele, eu lembro com a fantasia. Quando eu digo assim, eu gostaria que meu pai fosse assim, 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 é que eu me pergunto como ele é. É a fantasia que me remete ao real e é o peso do real que me remete à fantasia. Porque quando você lê, você dialoga com a fantasia do escritor. A leitura é um diálogo. Eu não sei se o fenômeno literário talvez seja a fantasia do escritor, dialogando com a fantasia do leitor e construindo uma terceira obra que nunca vai ser escrita. Talvez o fenômeno literário está aí, nessa subjetividade da leitura. E a escola, para mim, ela deveria se dedicar mais à leitura literária, para mim, hoje. Porque o professor exerce sobre a criança uma função muito grande. A palavra professor, para nós, socialmente, significa aquele que sabe. Professor é aquele que tem o que ensinar. A pessoa que lê, ela deixa vir à tona, em qualquer conversa, a sua ligação com a palavra. E o professor que não tem isso, esse encantamento pela palavra, pelo texto literário, ele nunca vai fazer uma formação de leitura. No meu ponto de vista e na minha experiência, ela aprende apenas para ser amada pelo professor. E todos nós queremos ser amados por quem sabe. Então, se o professor é um leitor, indiscutivelmente, ela vai querer ler. Eu acho que o movimento entra com mais uma força, né? Mais um espaço para mobilizar, para sensibilizar a sociedade para o livro literário. Porque nós não podemos também, e nem os pais podem, achar que a escola vai sozinha formar o leitor literário. O leitor literário, a criança precisa de ver também a relação da família com o livro, da sociedade com o livro. Senão, ela vai achar que o livro é apenas um objeto que circula na escola. E ele tem que circular fora da escola também. Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. Daí a literatura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário é garantir a presença de tais elementos que inauguram a vida como essenciais para o seu crescimento. Nesse sentido, é indispensável a presença da literatura em todos os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que têm a literatura como objeto central serão promovidas para fazer do país uma sociedade de leitura. O que mais necessário é fazer chegar o livro na mão do leitor. Quando o leitor descobre um livro que conversa com ele, que ele tem a sua experiência pessoal. E é preciso que o livro também converse com ele. Não é todo livro. Tem um assunto que me pega. Tem um texto que me move mais. Então, quando ele descobre esse livro, ele vira leitor. A literatura concorre, eu acredito, para uma sociedade mais harmoniosa. Porque no texto literário, você começa a ver que o mundo vai além de você. Eu acho que você aprende com o texto literário a democratizar a razão. A democratizar a razão é saber que o outro também tem razão. Que a razão não é sua. A minha razão depende da razão do outro. Quer dizer, então, essa capacidade que a literatura tem de trazer um novo olhar sobre as coisas, esse olhar que me surpreende porque eu não tinha visto isto assim, é a literatura que me traz como o outro enxerga as coisas, como o outro trabalha esse mesmo mundo que eu estou, ela me faz mais atencioso, mais cuidadoso. Eu escuto melhor. Porque ler é escutar. Ler também é escutar. Você escuta o que o autor tem a dizer. Apoio de todos que assim compreendem a função literária, a proposição é indispensável. Se é um projeto literário, é também uma ação política por sonhar um país mais digno. Está ótimo. E aí 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 Obrigado.